Semana super agitada aqui em São Paulo. Na quinta-feira pela manhã eu viajo para o Rio para participar do Congresso Internacional de Saúde Inteligente, organizado pelo Dr. Minuzi. Acho que eu sou muito fã e acompanho há anos. Fiquei extremamente lisonjeada com esse convite. Eu vou participar de uma mesa de medicina integrativa, junto com a Estélia e com o Júlio, que são amigos queridos da pós-graduação. E o tema que eu vou falar é autocuidado. Não, não tinha como ser mais presenteada em falar desse tema, que é a base, do meu ponto de vista, sem dúvida alguma, é a base para controle, tratamento e prevenção de todas as doenças. Autocuidado. O Congresso está incrível. Além de medicina integrativa, temos como hormônios, obesidade, longevidade, enfim. O Congresso está muito, muito interessante. São pessoas renomadíssimas que eu estarão falando, que me deixo ainda mais feliz e honrado com esse convite. E além de palestrante, claro que eu vou estar lá assistindo todas as aulas. O Congresso é somente para médicos e nutricionistas. Então, se você é médico e nutricionista, não perca essa oportunidade. Serão três dias aí convivendo, trocando diversas experiências com profissionais exemplares do Brasil e do mundo. Lembrando que o Congresso é um Congresso internacional. E o mais interessante é que, enquanto eu estava montando a minha aula de autocuidado, que é um tema que eu gosto muito, que eu não só fico vigilante em relação à minha prática e oriento os pacientes todos os dias a praticarem o autocuidado, eu comecei a ficar mais observadora com o meu autocuidado. Como que estava o meu autocuidado? Como é que estava a minha gestão do tempo? Como é que estava a minha atividade física? A minha alimentação? Hoje, por exemplo, quando acordei, eu pensei assim, ah, não vou na academia hoje não, vou deixar para ir à noite. Aí eu falei, e lá, então vai sabotar. Hoje à noite não dá para ir à academia. Aí eu parei e falei, vou para a academia agora, de manhã. Cheguei, estou bem bem correndo, não deu tempo de lavar o cabelo como eu gostaria, de vir mais arrumada para o consultório, mas, enfim, é o que temos para hoje. E eu vim. Então, esses últimos dias, organizando, montando a aula de autocuidado, eu me policiei e estou exercendo meu autocuidado, assim, com muito mais disciplina. E você, como é que está seu autocuidado? Conta para a gente. E você, como é que está seu autocuidado?